Eu sou a Mariane Fazi e esse é o Sai do Pudinho, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consário dos sonhos. E nesse episódio 110, Nutri, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, a gente vai receber uma convidada, uma convidada, que eu preciso falar que tá sendo um pouco desconfortável estar gravando isso aqui, porque a querida é minha amiga há 20 anos. 21 anos. Enfim, se apresente, Nayara Andrade, seja muito bem-vindo ao Sai do Pudinho. Olá a todos, sou a Nayara Andrade, como ela disse, amiga da Mariane Fazi há 21 anos, porém também fotógrafa, especialista em marketing digital e branding com imagens. Pois é, e eu acho que assim, quem é aluno do consultório Smart já te conhece, né, Nay? Porque você deu uma senhora aula lá dentro, uma aula sobre imagem, uma aula que eu lembro que quando eu recebi o vídeo, eu falei assim, o que a Nayara tá fazendo? Quem assistiu essa aula vai entender. Aí eu falei assim, não, eu falei, não, deve ter alguma pegadinha, a Nayara, né, vai ter alguma pegadinha. Aí daqui a pouco a aula ficou, tipo, mudou completamente, eu falei, olha isso que essa filha da mãe fez nessa aula, filha da mãe, cara, como ela consegue usar um negócio desse? Isso é muito boa. Exatamente sobre isso a gente fala, o fator surpresa, porque hoje o mais importante, digamos que até o que chega antes do conteúdo, vocês estão vendo primeiro a nossa imagem, tem o fundo aqui, a aparência, a roupa, tudo, antes da nossa imagem e depois o que eu vou falar. Então, o que eu sempre digo, se a imagem, o primeiro impacto, não chama a atenção de quem vai tá rolando o feed, o que seja, a pessoa vai rolar pra parar ou no cachorrinho fazendo alguma graça, ou na criança se sujando no velhinho. Então, quem não viu a aula, eu fiz uma pegadinha de... O começo, a imagem tava tão esquisita que eu acho que isso chamou a atenção. A imagem tava torta, a câmera estava suja, sei lá, era um negócio muito estranho, assim. Mas vejam, tava ruim, porém tava ruim a ponto de chamar a atenção. Então, até pra ser ruim, você tem que ser muito bom e intencional. E depois eu fui mudando, e o mais interessante, tá, que a gente pode conversar um pouco aqui, que eu mostrei, não sei se você lembra, Mari, a imagem que tava torta, desfocada e ruim foi feita com uma câmera profissional de última geração, e a imagem que estava muito boa e nítida foi feita com o celular, que nem era tão bom assim, atual. Então, que nem sempre você precisa ter um material de ponta, o mais importante é você saber usar as ferramentas que você tem pra chegar na imagem. Exato. E, bom, caso você não tenha sido, ainda não seja aluno do Constaio Smart, ainda não conhece a Nay, saiba que a gente tá falando aqui com uma lindeza, com uma jovem senhora. Sou mais nova que ela. Vocês já entenderam que o episódio vai ser assim, eu sou mais jovem que ela, mas sim, uma jovem senhora. Que é dona, vencedora de três Oscars da fotografia, e já recebeu mais de 240 prêmios. Maravilhosa, umas imagens incríveis, né, Nay? Sim, na verdade, todos esses prêmios são referentes à fotografia documental, seja de família, retratos e casamentos, que foi onde eu comecei com a fotografia há 12 anos atrás, 12 anos atrás. E são prêmios a critério internacional de nível técnico, então existe um júri que a foto, são fotos lindas, mas muitas delas não são consideradas as mais belas pelos meus clientes, mas são consideradas tecnicamente, digamos, se não impecáveis, quase perto. A perfeição, porém, com uma imagem impactante também. Então, todos esses prêmios são referentes a isso, e sim, ali com material, com câmera profissional. O último prêmio que eu tive foi agora, no passado, fui a Santa Catarina, recebi meu terceiro Oscar, que foi como fotógrafa mais premiada do mundo no segmento de retratos. Que foi o que eu comecei já a emendar nessa outra parte que eu tenho trabalhado agora, que é o branding, posicionamento de marca, que eu ensinei muito também, lá na aula. Exatamente, muito bom. Inclusive, a minha foto preferida dessas suas aí premiadas é aquela que é de uma família de mulheres, né? Nossa, acho linda aquela. Eu tô devendo a leitura daquela foto, porque ela é uma foto que gera um impacto, igual, acho que a Mari só achou linda e emocionante, e talvez, igual eu, depois que eu fiz aquela foto, eu fiquei com muita vontade de ter uma foto daquela, mas eu não vou ter, a menos que eu seja a senhorinha mais velha. Porém, ela, igual eu falei, tem a análise técnica e tem essa análise das pessoas que olham e acham lindas, mas a técnica é que o que une aquelas cinco mulheres é aumento, elas têm o queixo, essa parte do rosto igual. Então, fiz um arco, onde faz um desenho entre elas, aí tem uma janela na frente, onde a luz principal ilumina todas por igual, que é a vida que nós temos hoje no dia, a gente tem a mesma oportunidade. Porém, tem uma porta aberta ao lado direito, que é onde tem a pessoa mais jovem, e a luz vai começando da direita e vai terminando na esquerda, que é onde tem a pessoa mais velha, que até me arrepio, falando que é automaticamente o ciclo da vida. Então, tem toda uma análise por trás também, que assim, são coisas, e aí já entrando, já que eu não sei falar sem dar aula, sem dar dicas, né? São coisas que, acredito que você não tenha observado, porém chamou atenção. Então, muitas vezes na imagem, a gente não sabe o que que tem, mas ela prende a nossa sensação por algo. Sim. E esse não sabe o que que tem, que é o meu trabalho, montar tudo isso de um modo que chame a atenção da minha pessoa saber. Aham, muito bom, sensacional. Linda, então vamos conversar. Primeiro de tudo, acho que é legal, né, pro pessoal, só pra contextualizar aqui e ver o nosso grau de intimidade, porque eu nunca trouxe uma amiga aqui no podcast, tá? Sempre trago pessoas, parceiros, etc. Sempre trago pessoas, anotem essa parte, por favor. Eu sempre trago outras pessoas que são do círculo profissional e não que são do meu círculo pessoal também. Gente, eu e a Neara, a gente se conheceu na escola, no ensino médio, ela era a pessoa que mais faltava da sala de aula, eu era a pessoa que nunca faltava da sala de aula. Então ela reparava que eu não ia, ou quando eu ia. Ou então quando chegava 10 horas da manhã, né? Ou saía às 10 da manhã. Ou saía às 10 da manhã. Exato. Eu sou essa pessoa. Pois é, e a gente conseguiu ser amiga, melhores amigas. No pequeno intervalo que eu estava presente na escola, nós éramos muito amigas. Pois é. Mas foi muito bom. Bons tempos, né, Nain? Foi ontem. Foi ontem. Basicamente ontem. Maravilhoso. Linda, vamos começar aqui então o nosso papo. Não que a gente não tenha começado, mas enfim. Eu acho que assim, ó. Pensa o seguinte. Muita gente escuta, né, ou vê mesmo o podcast aqui, o Saio do Pudim, que não é nutricionista. Mas a grande maior parte do nosso público é nutricionista, ok? E aí, elas têm várias crenças em relação à imagem. Em relação à imagem delas e em relação também aos equipamentos que elas usam. Elas acham que elas precisam ter um iPhone. Elas acham que elas precisam ter uma câmera profissional. Elas acham que elas precisam editar no Adobe blá 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 da vida, um Premiere da vida. Enfim, existem vários mitos. E eu sei que tem gente, ainda mais agora que o Reels mesmo, está cheio de edição e etc. Eu sei que para a gente é muito natural, porque é muito óbvio. A gente está ali o dia inteiro no celular. Mas tem muita gente que está começando e se, sabe, se prende a pequenos detalhes. E ao invés de começar e fazer com o que tem na mão, fica se colocando, né, um milhão de travas. Inclusive, por recomendação sua, a gente trouxe aqui no mês passado a Lara, maravilhosa. Que falou muito sobre essa quebra da insegurança, sobre essa questão de falar em público. Então, foi muito bom, porque eu acho que o podcast dela, ele vai conversar muito com o seu. Porque é tudo trava que a pessoa coloca para não gravar o vídeo. E hoje, eu enxergo que a produção de vídeo, ela é muito fundamental para a rede social, porque é onde você consegue gerar mais conexão e autoridade. É até possível fazer isso com imagem? É. É, mas cara, o vídeo e os stories em si, o reels, enfim, qualquer tipo de imagem por vídeo, eu acho que ela vai se conectar muito melhor, né? Enfim. E aí, o que eu queria falar com você primeiro sobre isso? O primeiro tópico aqui que eu queria conversar com você, Naya, é sobre... E aí? Preciso do equipamento mais caro para criar conteúdo? Bom, como a Mari falou, várias coisas, vamos por tópicos. Primeiramente, se vocês não assistiram a aula da Lara, parem tudo e assistam. Porque o primeiro passo é você se conectar consigo, entender a sua voz. E não digo nem voz, a impostação da voz, quando a gente fala com a voz mais veludada. Ou fala com a voz que a gente conversa realmente na escola, no telefone, que eu não falo sempre assim. Só agora com vocês. Mas também, melhor ângulo da câmera, como você se sente bem. Tem público para todos, mesmo aqui, sendo a grande maioria nutricionista, tem paciente para todo mundo. Eu, dificilmente, vou me conectar com uma nutricionista que seja muito séria, correta, que fala tudo muito. Eu sou essa pessoa mais solar. Então, eu vou me conectar com uma pessoa, se eu ver nos stories, uma pessoa falando com aquele português totalmente correto, aquela, sabe, coisa mais mórbida, eu vou achar chato. Se eu ver uma pessoa mais animada, dando... Eu vou me conectar. Então, primeiro, encontre a sua voz, que foi tudo aquilo que a Lara falou. Porém, depois que você souber o que fazer, tem que saber como fazer. E aí, a gente parte para a parte do audiovisual. Não vou dizer que não faz diferença ter uma boa câmera, até porque eu trabalho com isso, eu preciso continuar trabalhando. E não vamos ser hipócritas também, né? Exatamente. Eu tenho fotos profissionais, porém, eu posso dizer que 50% do meu trabalho hoje no marketing digital é feito com celular. Porque a entrega é mais rápida. Eu consigo justamente estar agora filmando você e já postar. A câmera, eu preciso descarregar o cartão, passar por uma edição. Existe uma qualidade técnica, uma qualidade de imagem diferente? Sim, mas me dói um pouco falar, mas quase nunca é percebida. São poucas as pessoas, claro, que não são profissionais da área, que conseguem perceber. Então, hoje em dia, no meu trabalho, eu penso muito. Mário, o que você precisa? Precisa de algo rápido para postar nos stories em tempo real? Ou você precisa de algo que realmente vai te posicionar? Igual, Mário fez um ensaio comigo, lá no estúdio, que foi a maioria das fotos que vocês estão vendo agora. Que colocou ela, tem uma foto da Forbes, né amiga? Que tem uma foto na poltrona ali, que a moça está na Forbes. Porém, não tem nem sentido ela usar aquelas fotos todo dia, porque parece uma pessoa muito distante. Então, o que vai conectar mais? Às vezes ela tirar uma selfie aqui com o fundo do saio do pudim. Então, não sei se eu consegui fazer entender a diferença da necessidade de um equipamento de qualidade profissional ou de contratar um profissional e de fazer sua própria produção. Mas, eu não posso morar com a Mariane, nem vocês conseguem ter um fotógrafo profissional o tempo inteiro. Então, você tem que saber usar aquilo que você tem em mãos. Você pode morar comigo se você quiser. Tem um quarto lá na minha casa. Isso está em rede nacional, né gente? Bom, não que eu não more a menos de um quilômetro, a gente fique um ano sem se ver. Mas, a gente está diminuindo cada vez mais, cada vez menos, não. A gente está diminuindo cada vez mais a nossa... Esqueci. Essas serão as melhores partes. Bom, talvez seja por isso que ela nunca tenha trago uma amiga ao podcast. Mas, continuem que terá muito conteúdo aqui também. Mas, vamos lá. Celular. Hoje em dia, igual, agora iPhone 15. Eu sempre reluto, eu sou do contra. Eu nunca quero o atual. É, eu também. Porém, todavia, entretanto... Amanhã, tarde, estou indo buscar meu iPhone 15 Pro Max. Porque eu fui convencida de um caso. A câmera frontal dele, filme em 4K. Isso, para mim, faz uma diferença absurda. Agora que eu produzo meus conteúdos também. Mas, antes de ter um iPhone 15... Poxa, agora você me convenceu. Vamos amanhã. Vamos agora, sempre. É o Pro Max que faz isso? Sempre o Pro Max. Ah, e o... É que o Pro Max é muito grande. Mas, para a qualidade... Tem telefones tão bons quantos ou melhores que o iPhone. Mas, para a qualidade de imagem, é o Pro Max. Por isso que ele é bem mais caro que os normais. Sim, sim, sim. Por conta da qualidade das câmeras. Mas, antes de comprar um iPhone de última geração, se preocupa em dois pontos. Primeiro, que parece ridículo. Mas, eu sempre falo. Limpar a lente. É. Porque, na aula, para quem assistiu, vocês viram a diferença que faz uma... A lente é o nosso olho, igual hoje eu estou... Estamos nuas aqui, sem óculos. Mas, se você coloca um óculos sujo, a imagem distorce. É a mesma coisa a lente do celular, que está o tempo inteiro no bolso, na mão. Então, às vezes, você nem precisa de um celular melhor. Você precisa aprender a limpar a lente do seu celular. E o segundo ponto, mais importante, eu sempre brinco. Me dá um celular, qualquer celular, e um ponto de luz que eu resolvo o seu problema. Iluminação. Então, muitas vezes... É que eu não vou, né? Dar o luxo de brincar aqui com as luzes, desligar tudo. Mas, muitas vezes, só o fato de você estar filmando assim e fazer isso, você ganha um celular iPhone 20 na sua mão. Então, se preocupar. E, assim, a sua comunicação com o seu cliente, com o seu paciente, vai ser através da rede social. A menos que o seu foco seja 100% ao vivo. Você precisa saber como se apresentar. E eu não estou falando de roupas caras, eu não estou falando de um cenário luxuoso. Eu estou falando de uma imagem de qualidade que conecte. Porque, independente de qual seja o ticket da sua consulta, do seu produto, a pessoa vai analisar, sim, por conta daquilo que ela está vendo. Então, uma imagem torta, uma imagem escura, uma imagem que não conecta, a roupa não tão asseada, vai contar. Então, a dica mais importante... Posso pegar aqui? Eu trouxe algumas coisinhas pra gente... Vai, linda! Ó, isso aqui... Podemos falar marca, sites... Claro, fique à vontade. Mercado Livre, eu fiz uma pesquisa... Será que o Mercado Livre vai nos patrocinar? Mercado Livre nos note... Olha, a quantidade de coisas que chega do Mercado Livre na minha casa... Eu imagino. Isso deve ser uma boa concorrente do Leandro, cara. Porque o Leandro também. Pelo amor de Deus, como gosta de comprar um Mercado Livre. Temos um ring aqui... Vou colocar 30 reais se você não souber pesquisar e comprar no Mercado Livre. E aí, a gente começa a falar... Claro, é muito importante ter um equipamento bom, porque é o seu produto. Mas, muitas vezes, vai ficar entre comprar um... Igual eu falei, uma balança, um adipômetro e uma iluminação. Mas, 20 reais pra ter um vídeo de qualidade, aqui já tá bem iluminado. Mas, ó... É que estourou, tô vendo ali, ó... A diferença que faz... Quando eu coloco uma iluminação extra. Eu diminui um pouquinho... Só porque aqui a luz já está, né, balanceada. Mas, ó a diferença que faz. E aí, a gente vai brincar um pouquinho com a posição. Podemos fazer uma aula de 5 minutos aqui? Podemos! Vocês vão ver... Teria! Ó, quem tá assistindo a gente, ouvindo a gente no Spotify, corre pro YouTube, minha gente! É melhor, eu vou ficar curiosa. Porque eu vou mostrar o que você pode fazer com uma luzinha de 29 reais, digamos assim. Até mudar o formato do seu rosto. Por quê? Tudo que nós fazemos, igual quem entende de maquiagem, é luz e sombras. Sim. Vocês vão ver minha imagem um pouco mais estourada, mais clara, mas vocês vão entender o porquê. Ó, aqui eu tô com a luz frontal... A câmera é essa aqui, né? Ó, tô com uma luz frontal no meu rosto. Olha como muda o formato do meu rosto se eu coloco ela mais pra cima. Desenhou mais aqui o maxilar. Olha se eu venho mais na lateral. A diferença não é tão... Aqui é aquela luz de filme de terror, né? A gente coloca aqui embaixo. A diferença não é tão mais nítida, porque aqui já tá com a fotometria muito boa. Mas vocês veem, ó... Uma dica pras mulheres, ou pra quem quer ficar mais bonito, digamos assim, na imagem... A luz aqui, 45 lateral, que ela desenha mais o maxilar, faz a saia mais de sombra e te dá automaticamente uma cara de imagem mais profissional. Você pode estar com uma câmera na sua frente, ao invés de colocar... Geralmente as pessoas colocam aqui, né? Sim, sim. E aí coloca o celular na frente. Aí põe o celular. Então vamos supor que a luz tá aqui e o celular na frente. Olha, primeiro que a imagem... A luz tá iluminando o meu peito. Então, a dica de ouro pra tudo que vocês forem fazer. O nosso... Aquelas coisas, sabe? Que eu falei, que a gente não sabe o que que é. Imagem subconsciente, sabe? O nosso olho sempre vai pro ponto mais claro da imagem. Você tá me vendo, mas o que você tá olhando? A mim ou a luz atrás da minha cabeça? É, tem um negocinho aqui que tá... Então, porque nós temos as iluminações aqui. Então, o nosso olho sempre vai pro ponto mais claro da imagem. Então, se minha camisa tá clara, você tá falando aqui, comunicando sobre a nutrição, sobre a dieta, sobre os alimentos e a pessoa tá reparando na tua blusa, que aí se tiver sujo, algum detalhe, a pessoa tá lendo as escritas da blusa e não repara na comunicação importante que é aqui, no seu rosto. Então, sempre focar com o seu rosto, tá bem iluminado. E se quiser pegar a dica, com essa posição. Aí, Nath, eu não consegui comprar um iluminador desse de 30, 40 reais. Cada um tem sua condição. Eu trouxe aqui também. Gente, eu não tô vendendo nada disso, tá? Eu trouxe pra ajudar vocês. Mas a gente pode vender depois. Enfim. 15 reais! Ó, vocês já devem ter visto isso em banquinhas de rua. Sim, sim. Você coloca aí em frente o celular, já dá uma... É um clipezinho. Já dá uma iluminada na imagem. Isso aqui é principalmente se você estiver em ambiente escuro ou quando você tem que gravar na rua. Você não sabe o que você vai encontrar. Sim. Mas dentro de um ambiente, você já consegue se destacar da imagem. E o celular, a vantagem dele pra uma câmera profissional é que ele já faz a leitura da luz automaticamente. Então, assim, ele vai querer sempre uma luz perfeita. Se eu coloquei igual a câmera profissional, olha as desvantagens. Eu coloquei uma luz mais forte no meu rosto, ficou estourado. Sim. A menos que o técnico vá lá mexer na configuração. O celular, não. Se eu tivesse colocado uma luz mais forte no meu rosto, ele teria fotometrado, que é medir a luz pro meu rosto, e escurecido o fundo. E o que eu acabei de falar? Nosso olho sempre vai pro ponto mais claro da imagem. Automaticamente, você entra em destaque e o fundo não fica em tão destaque assim. Então, ali já temos, digamos, um cenário. Porém, entretanto, vai que a pessoa naquele mês não tem os 15 reais ou não tem a iluminação, não levou. Um papel, uma folha branca. Eu gosto de isopor. Aqui não dá pra trazer isopor na bolsa. O branco, ele reflete a luz. Ele rebate a luz. Então, aqui, claro, não me coloque uma folha de guardanapo. Eu ensinei na aula também que uma folha transparente, ela faz uma difusão da luz. Que é você pegar uma luminária, uma lâmpada, você coloca uma folha mais transparente, um guardanapo, um lencinho daqueles de papel, você consegue não deixar a luz tão dura. Ela vira quase um softbox, igual aqueles profissionais. Ao contrário dessa folha aqui, que ela não é transparente, o que ela vai fazer? Ela vai rebater a luz. Aqui, ao meu lado esquerdo, eu tenho uma iluminação. Se eu colocar, vou tentar medir ali, ó. Eu coloco o papel. Você vê que ele ilumina... Esse lado do meu rosto é um pouquinho mais escuro, porque a luz tá vindo daqui. Eu coloco o papel. Ele ilumina. O que você pode fazer? Você vai se posicionar em frente a uma janela. De preferência, a janela tá aqui, um pouco mais lateral, pra já fazer a função da iluminação que eu falei. E você vê uma parede branca, ou vê um papel branco, algo branco, um caderno. Até se eu fizer com a mão, ele rebate. Então, eu ganho mais um ponto de luz. Então, se você ainda não consegue ter algum artefato assim, ou precisa gravar na rua, algo, veja um ponto de iluminação, e você coloca algo branco, a blusa branca, um casaco, pra rebater. Ou, se a luz tá muito forte, você pega algo branco, mais transparente, por isso das cortinas. Pra fazer uma difusão, e a luz ficar um pouco mais suave. E aí, a gente resolve muito de uma das grandes queixas das pessoas, que é como produzir imagens de qualidade. Tem que saber postar o celular na qualidade, igual no Instagram, colocar pra entregar em alta resolução, ver se a imagem tá em 4K, ver se tá focado, garantir o ponto de foco. Porém, a maioria do erro das pessoas é a iluminação, seja na foto, seja no vídeo. E ficou quase uma aula, né? Ficou! Nossa, ficou quase uma aula. Aliás, ficou uma aula. E... E aí, a questão, Nai, que aí é outro ponto que as pessoas sempre falam, sempre falam, cenário. Ai, minha casa é feia, minha casa é isso, minha casa tá sempre bagunçada, minha casa tá em reforma, minha casa, minha casa... E aí, como que a gente pode fazer pra... Porque assim, eu quero que essas lindas, ó, depois de ter trazido a Lara, agora você, não tem mais desculpa pra não fazer vídeo. Eu dou 15 dias pra começar a ver o conteúdo de vocês no ar. Ah, não tem como, cara, não dá. Como que a gente resolve a questão do cenário? É falando, é fazendo vídeo mais de perto e aí não aparece nada aqui atrás? Ou, de repente, é falando assim, cara, é uma paredezinha só, investe numa paredezinha só da sua casa, faz pelo menos nela. Como que você resolveria essa objeção que eu tenho, que a galera tem aqui? Olha, voltem talvez ao minuto 45 já desse podcast, o qual eu falei. Um ponto de luz e um celular pra você resolver o problema. primeira dica, ter uma iluminação foi aquilo que eu falei, quando você ilumina o objeto principal, tudo que tem atrás vai ficar mais escuro. Então, você já escondeu. Segundo, um fundo neutro. Na falta de uma prateleira, troféus no escritório, um fundo neutro. Ah, e todas as paredes da minha casa, do escritório, são muito feias. Elanquinha. Elanquinha, lycra ou elanquinha. Eu vim aqui pra quebrar qualquer objeção que vocês possam ter. Quanto que é o metro da elanquinha? R$ 9,90. R$ 9,90 ele tem, vai comprar o metro, né, por R$ 1,65. Então, com apenas R$ 20,00 você tem um fundo de cenário da cor que você quiser. Você cola na parede com um durex, prende, faz tipo um varal, coloca um pregador, aí você vai usar a imaginação. Eu ia falar lençol agora, mas lençol ele é transparente. Gente, essa elanquinha, até eu uso pra fundo de foto. Porque ela não deixa passar a luz, porque igual é comentado o lençol agora, se vocês têm um lençol pra esconder alguma coisa, vai mostrar tudo que tem atrás da própria parede. E é aquilo que a gente falou no começo, a importância de ter a imagem de qualidade. Então, o menos é mais, é só se preocupar com os pequenos detalhes. Igual, uma cortina, igual nós temos um cortinado aqui atrás. Aqui é uma tela, um cortinado, e aqui é uma luz. Eu trouxe aqui, olha, mais brincadeiras. Linda, que mal é essa? A bolsa, e é pequena, a bolsa do gato Félix. Eu trouxe aqui papel celofane, que poderia muito bem fazer esse efeito, que está sendo feito ali com a fita de LED. A fita de LED, digamos assim, 200, 300 reais, e aqui na minha mão você tem 5 reais, e vem duas folhas de papel. Você coloca o papel celofane em frente, ó, dá pra ver a palma da minha mão ali, já azul. Sim. O que você pode fazer? Tanto uma segunda luz, sabe aqueles vídeos que quando tem a pessoa de uma cor de um lado e a cor de um do outro? Aqui. Ou você pode jogar no fundo, não sei se vai, meu cabelo não vai ficar azul, infelizmente. Mas se você joga no fundo, seja pra sua cabeça ou pra parede, você já fez esse mesmo efeito que nós temos aqui. Aqui é uma parede cinza, vou contar o segredo pra vocês, é uma parede cinza, que eles colocaram uma fita de LED embaixo e deu esse efeito que vocês poderiam ter com o papel celofane. Então, as dicas de cenário é a iluminação, o elanquim, no caso o tecido, uma cortina bem feita, porém a organização. Não deixa torto, não deixa, sabe o detalhe, não deixa, principalmente mulheres reparam nessas coisas. Igual, tá tudo lindo, mas eu vi que tá torto. Então, qualquer coisa que a pessoa falar, ela vai ver que tá torto, tem uma mancha suja. Tá torto, tá torto, tá torto, é isso que o cérebro não fica. Em algum ponto. Então, tudo o que você for fazer, monta, faz um take do vídeo e procura defeito. Sempre vai ter alguma coisa. Procura sempre o que vai dar pra melhorar. Nessa parte de cenário também, o importante é a profundidade. Isso o iPhone, ele já faz automaticamente. se você coloca na foto, desculpa gente, eu tô falando do iPhone, que é o que eu tenho, mas todos os celulares tem essa função. No modo retrato do iPhone, você vê que desfoca mais o fundo. E você consegue mesclar esse desfoque. Não usem os efeitos de desfoque, que parece que tem um fantasma no fundo, tudo borrado. Porque, pensa bem, ah, mas é melhor eu usar aquilo do que mostrar o fundo da minha casa. Tá, imagina que você tá assistindo um vídeo desse, que a pessoa usou esse efeito. qual a impressão que você vai ter dessa pessoa? Essa é a impressão que vão ter de você quando você usar esse efeito catastrófico na sua imagem. Então, ou você usa o desfoque do celular, e quanto mais distante você estiver do fundo, mais bonito ele vai ficar. O que as pessoas, igual hoje, me procuram muito, Nai, eu quero uma imagem assim, mais profissional, mais bonita, dá um exemplo. É uma imagem com fundo mais desfocado. Então, o segredo é exatamente esse. Muito bem, então falamos sobre iluminação, falamos sobre equipamento, falamos sobre cenário, e aí tem o grande tchararã, né, das imagens, não só de vídeos, mas de imagens estáticas, as fotos, que são as poses, né, linda? E aí, o que que vale pra gente fazer boas fotos? Porque eu lembro, igual, quando a gente foi fazer o nosso, o nosso ensaio, eu e Marcela, a Marcela chegou muito tímida, até porque ela não te conhecia, né, então ela chegou assim, tipo, ai meu Deus, vou tirar fotos, ai e tal. Tremendo no chão. E simplesmente, hoje eu olho e falo assim, meu, as fotos da Marcela ficaram muito melhores que as minhas, tipo, ficaram? Não, mas ela terminou no chão, fazendo uma pose que ela mesma inventou. aí fez uma pose lá e tudo mais, enfim, e aquela foto, realmente assim, ela está muito poética, né, ficou muito linda. Onde que a gente pode buscar referências? O que que você acredita? Eu gosto muito do Pinterest pra isso, você gosta do Pinterest também? Gosto, e aí agora eu vou puxar também um pouquinho a sardinha pros fotógrafos que podem estar assistindo, pra não falar que eu estou tirando o emprego deles, ensinando as pessoas a fazerem as coisas sozinhas. O que a Mari falou é real, e eu estou falando isso do fotógrafo pra vocês, porque é importante, em determinado momento da sua carreira, você contratar um profissional pra direcionar as suas imagens, mas alguém que você se identifique. É igual, a Mariane, já falamos aqui, que nos conhecemos, porém teve uma certa dificuldade porque eu nunca havia fotografado. É. Então, ela já tinha os costumes dela e eu tinha a minha visão. É, você até tinha me fotografado no meu casamento, no projeto. Ah, sim, mas aí é espontâneo, tinha o Leandro pra ajudar, mas ali era ela. E outra coisa também, encontrar um fotógrafo que entenda essa diferença. Eu hoje, eu fotografo pessoas. Então, eu estudo o pra que que eu quero a imagem, ou aquelas imagens da Mariane, pra um posicionamento forte de, né, a profissional que ela ia se impor. Tanto que teve uma diferença até na parte postural, na vestimenta, na iluminação, diferentemente se fosse alguma coisa pra quem tá chegando no Smart. Se eu faço uma imagem daquela, a gente coloca no Boas-Vindas do Smart, vai assustar as pessoas. Então, assim, encontre uma pessoa que saiba ler o que você precisa. Porque você não precisa colocar um blazer na imagem, você não precisa tá com uma taça na mão, você não precisa tá com cara de séria, com fundo preto, com fundo branco, não. Precisa passar toda a comunicação quando a pessoa olhar. Entender o que você faz, como você lida com as pessoas, como que é a sua postura, se você é aquela pessoa mais, sabe, sanguínea, aquela, vamos lá! Ou se é aquela pessoa que abraça, acolha e vem cá, linda. Tudo isso, o profissional vai conseguir te direcionar. Mas, você tem que saber fazer isso sozinha também. Então, a Mari deu o exemplo do Pinterest. E evitar cópias, porque agora tudo a moda é aquela mão no quê? Você coloca a mão no queixo, né? Você coloca... A dica para uma empresária de suspão, tô falando abertamente aqui, dica para a empresária de suspão, você coloca um blazer, você coloca a mão no queixo, faz cara de sério. E aí, você ganhou mais uns zeros na sua conta. E todo mundo tá fazendo isso. Então, nós temos várias cópias de pessoas. Encontre algo que, igual, eu já... Vou falar alguns segredos dos meus, enfim. Eu já não gosto dessa mão no queixo porque eu falo, a gente não precisa de apoio. Então, ó a diferença com isso aqui. Tô aqui e aqui passa um ar de mais segurança. Outra coisa também, ah, tô dando tantas coisas assim, depois se vocês quiserem, a Mari vai dar as dicas de onde encontrar um curso com todas essas minhas dicas, porque isso tá pronto na cabeça, porque é o que eu ensino. E o seu? Então, está no ar! Está no ar! Claro, afinal que o Pursinal que está junto comigo... Você viu isso? Você vê, gente, agora, eu tô contando pra vocês em primeira mão, minha amiga não tá sabendo, eu vou receber broncas por isso, mas pra vocês aqui do Smart, como teve a aula... Smart não, da Mourinho Nutrir, é gratuito. A posição da câmera influencia muito também. Igual, a câmera aqui, ela tá um pouco acima. Vejam que eu tô falando com a Mari. Vocês podem observar aqui, eu tô falando com eles agora. Vou usar você, tô falando com eles. Tá bom. Tô conversando com a Mari. Mari, se eu for falar com vocês, olha o que eu faço, eu projeto a cabeça pra cima. Automaticamente, vocês estão acima de mim. Então, vocês estão na posição de autoridade. Eu falo com a Mari, eu tô igual. Se eu falar com alguém aqui, eu estou exercendo autoridade sobre aquela pessoa. Então, lembra que eu falei, a pessoa quando olha... Nossa, eu não sei o que tem nessa imagem, aquela sua foto da Forbes. É você com uma roupa que você deve ter usado, uma poltrona que já usaram. O que tem demais na foto? São milhares de coisas que eu calculei milimetricamente pra sair aquela imagem. Então, lembra, a câmera, o celular, é a pessoa que está te assistindo. Então, você vê, você quer colocá-la como sua amiga, como você tem autoridade, não saberia dizer o porquê, mas a pessoa é um pouco acima de você. Então, esses detalhes pro posicionamento, igual, a mulher tem muito problema falar com o braço, né, ou o rosto. claro, evitem de fazer assim pra esconder papada, porque todo mundo sabe que você está fazendo isso pra esconder papada. Tem que só projetar mais o rosto e ver a câmera também juntar muito baixo. Então, é mais você colocar um celular na frente, no modo frontal, tem aqueles timers, ou tem também os botõezinhos de tripé, pra você ir testando e você vai se reconhecendo, porque eu sou mulher. Eu faço as minhas fotos. Porque eu sei o que eu gosto de mostrar, eu sei o que eu faço pros outros, que eu não vou gostar de mostrar. Então, eu acho que o mais importante pras poses é o autoconhecimento. Claro, saber se é uma foto de intuito profissional, se é uma foto pro seu perfil pessoal, se você mistura as duas coisas, porque tem coisas de ângulos, nós somos mulheres, temos que nos preocupar com alguns outros detalhes também, mas ter essa consciência de que você tem que se sentir bem quando você olhar a imagem. Mas, ah, última dica também pras fotos, a lente. Não sei se vocês já tentaram fazer uma foto com aquela 0,5 e ficar no canto da foto. sim, sim. Porque ela distorce. Aham. Então, os telefones hoje, eles têm conjunto de lentes, né? A lente principal, que é comum, ela vai te mostrar, não chega a ser perto do olho humano, mas ela não distorce tanto. Aquela que é mais fechada, ela fica um pouco mais próxima da realidade que nós vemos. Então, você vê que cabe um pouco menos de coisas, ela distorce mais. Quando você quer mostrar um grupo de pessoas, você usa aquela lente maior. É. Automaticamente, quem tá na ponta se lasca. Sim. Porque ela pra ambientes, objetos, o que ela faz? Deixa a sala maior, deixa o ambiente maior, deixa você maior. Nossa, inclusive, a gente foi viajar, acho que foi ano retrasado, e aí o Leandro, no celular dele, todas as fotos que ele tava tirando, porque a gente só tava, assim, tirando selfie, e aí todas as fotos ele tava tirando com esse efeito, e aí parecia que, sei lá, que eu tinha um metro, assim, de cabeça, sabe? E eu falei assim, mas essa não sou eu, como assim? Eu não tô vendo essa imagem no espelho, porque realmente, eu fiquei sempre no canto aqui, que ele tem uma da sozinha, e tipo, eu ficava aqui, eu ficava com um queixo gigantesco, e aí eu falei, nossa, tem que tomar muito cuidado mesmo pra usar essas lentes, né? A menos que você... Eu odiei as fotos, odiei. Me levou. Ah, linda, a gente precisa mesmo fazer uma viagem, né? Desse jeito. Gente, tô adorando poder ter provas de tudo que ela tá prometendo aqui pra mim, aqui com vocês. Tô adorando ter isso, depois eu vou gravar, vou mandar no cartório pra testar. Ah, então, linda, eu fiquei em fevereiro inteiro pra tirar um diazinho pra gente almoçar, você só me enrolou, falou que era a gente almoçar no carnaval, a gente não foi, carnaval já foi. Seu aniversário passou. Hoje, acompanha nos stories, iremos fazer o jantar de aniversário da Mariane. É, só tô vendo, só tô de olho aqui. Eles tão querendo saber o conteúdo do podcast. Não precisa falar com eles também. Então, evitem estar nas bordas das lentes justamente por conta disso. A menos que você queira fazer algum efeito, pensei agora, vai, nutricionistas, mostrar o prato bem grande e você ao fundo. Aí fica legal, quanto mais próximo você colocar da lente, maior fica o objeto e você menor. Pra alguns efeitos assim, convém. Mas assim, faz... Ah, outra dica, que é muita coisa na cabeça, façam sempre as fotos pela câmera do seu celular, não direto no aplicativo. Você faz uma foto linda, já lá no Insta, com filtro de pele, de beleza nos stories e posta. Depois você precisa usar essa foto pra alguma arte, precisa usar pra algum post e você não tem mais a foto que você escreveu um monte de coisa em cima, colocou a hora, colocou a arroba e perdeu. Então, mesmo que depois você tenha a possibilidade de colocar o filtro nos stories, faz sempre com a câmera até que a qualidade fica melhor. Nay, como apurar esse olhar pra estética? Porque você é uma pessoa que sempre teve o senso estético muito bom, né? Como apurar esse olhar? Porque tem gente que é ruim mesmo em senso estético, você entra no Instagram da pessoa ou qualquer coisa e ela faz, até mexe ali num canva, por exemplo, agora falando em arte e tal, pra post. Mas os stories dela mesmo é caóticos, os stories são caóticos. Como que você acredita que a pessoa possa melhorar isso? não sendo hipócrita novamente, porque trabalhamos com a verdade, cada pessoa tem aptidão já específica pra determinadas coisas. Não me manda fazer um artesanato, coisas minuciosas que tem que ter paciência e tranquilidade que eu vou destruir a agulha em menos de dois minutos. Não manda eu fazer aquilo. Eu tenho as minhas caixas que eu entrego pros clientes, você viu que era uma mão masculina, carimbana, não manda eu dobrar aquilo, não vou fazer. Então, assim, temos pessoas que tem um já nato em si, algo mais pra arte, algo mais pra números, enfim. Porém, tudo é treinável também. Um exemplo que eu dou, eu, há muito tempo, quando eu conheci a Mari da bola de piano, depois passei em algumas outras coisas, mas eu tenho ouvido absoluto. Então, eu ouço uma música agora, eu consigo tocar mesmo sem conhecer a música. Porém, por não treinar, eu, tem gente que não tem ouvido como o meu, mas é muito melhor que eu no piano. Então, assim, ah, eu não levo jeito pra fotografia. Você não precisa ser um fotógrafo, você precisa saber fazer o seu material. Porque ela falou do senso estético. Inspirações, tem em tudo na vida. Ah, eu não sei falar. Estudo, repertório. Ah, eu não sei me vestir, ah, eu não sei fotografar, eu não sei editar, eu não sei fazer arte. Estudo e repertório. O que você acha bonito? Eu acho muito bonito as artes que a Mari faz. Tá, para um tempo. Isso que a gente está falando é um investimento na sua carreira. não é uma perda de tempo. Até você que tem condição de contratar alguém, você precisa saber se está bom ou não. E se tem a ver com o seu público ou não. Pega um dia. Não, hoje é o dia que eu vou treinar aquilo que eu preciso e não sei. O que a Mari usa? Ah, essa fonte. Que fonte é essa? Pesquisa. A outra fonte. A combinação. Vai no Canvas que é de graça. Tenta montar algo. Tem modelos já prontos. Adapte o seu. Você vai vendo que é virando rotina. Isso é para quem quer começar na academia. Isso que é para quem quer aprender qualquer coisa. Por quê? A desculpa de ah, não sei fazer, não vou fazer. Você está perdendo para aquela pessoa que pode não ser um profissional tão bom quanto você, mas faz essas primeiras partes. São os primeiros caminhos. Bom, isso deve ter no Smart também. Mas são os primeiros caminhos para que a pessoa chegue até você. Porque a comunicação realmente é muito importante. Muito bom. Uma bronca. É, é isso aí. É como a gente fala aqui é o SheCoaching. mas você deu com muito mais educação do que eu costumo dar. É que não peguei muita intimidade, gente. Mas e formatos? Formato de foto? Por exemplo, vai, uma dúvida que às vezes, uma dúvida não, mas às vezes uma falta de prática até. Quando a gente abre a câmera, vai, falando de iPhone de novo porque é o que eu tenho, a gente abre aqui a câmera, ela já sai nessa fotinho mais assim, né? Só que, por exemplo, eu sempre vou lá, coloco na fotinha 16x9, que orgulho, Deus, que orgulho. Porque no final das contas, hoje a gente posta muito mais nos stories, né? E aí eu sempre acabo fazendo isso aqui. Mas, mas e aí? Então, tá certo. Você acha que esse é o melhor formato pra tirar foto? Na verdade, sim, porque você consegue usar nos stories, consegue usar pra revelar, e se você precisar colocar no feed, você consegue, tem gente que revela foto ainda, não lia da minha cara. Eu lia, eu falo que revela foto. Existem pessoas, assim, como os maios incas, que revelam as fotos, sim. Não, mas tô brincando, às vezes eu recebo fotinhos reveladas, agora mesmo no final do ano, uma funcionária minha, ela imprimiu algumas fotinhos nossas. você precisa fazer uma arte também. Você revela muita foto, e as artes dos seus eventos? É, então, é verdade, é verdade. Então, você consegue cortar, quanto mais área de imagem você tiver, melhor pra você readaptar. Agora, você tem que pegar uma foto de formato quadrado, que é o formato feed, pra deixar na vertical, você perde muito mais informação da foto. Então, é muito importante também saber, igual, hoje, muitas pessoas, quando tem, eu quando vou gravar um evento, eu preciso saber se a pessoa também tem acesso ao YouTube pra postar, por quê? Aí eu faço vídeo na horizontal, realmente em 4K, e aí eu consigo depois recortar a parte do meio. Então, isso é pra reaproveitar, igual, aqui a gente tem uma gravação, eu tô sempre centralizada, aqui na imagem, eu consigo recortar, e usar pra um reels, digamos assim, pra readaptar, eu sou totalmente contra isso, mas é um outro fator. Por que você é contra? Porque você perde a fotografia, perde o enquadramento, você fica, um posto sempre fica aquilo, é o que tem pra usar, pra aproveitar, mas igual, quando eu faço um evento, eu tenho um câmera, pra fazer esse vídeo, pra pessoa reaproveitar como ela quiser, e eu nem olho, pega, seja feliz, e aí os meus vídeos, tem aquela fotografia, que é praquilo que me chamam, pick up. Entendi, muito bom. E os quadros, assim, o tipo de vídeo que elas podem fazer, tá muito na moda, né, tanto no TikTok, quanto no Instagram, fazer aqueles reacts, né, de outros vídeos, e aí, você acha que tem alguma dica pra isso ou não? Ah, aproveita o orgânico, vai no embalo, é isso aí, não precisa de beleza pra fazer aquele tipo de coisa. Eu... Porque assim, sabe o que eu tô falando? Sei, sei. Você pega aqui um vídeo, aí aqui desse lado, você tá meio que recortadinho ali, falando com a pessoa aqui com o vídeo, você acha que isso não é legal? Sim, funciona, engaja, eu tô assim, porque vai totalmente contra aquilo que eu faço, mas, é, nem todo mundo é fotógrafo, se eu for falar pra fotógrafos, aquilo é terrível, só que eu não tô falando pra fotógrafos, eu tô falando, o que que você quer fazer? Você quer passar um vídeo de qualidade cinematográfica, e ser minha concorrente, ou você quer passar o seu conteúdo? Então, eu acho, como eu falei das fotos da Mari, tem tempo pra tudo. Imagina só ela falar, gente, estamos com mais um episódio do Side Pudim, e tem uma foto dela na poltrona, toda séria. Então, acho que não tem encabimento. Esse conteúdo, é algo mais pra conexão com as pessoas, mais pra rir, às vezes até postar um meme, postar algo engraçado, o mínimo da qualidade, igual. A iluminaçãozinha, e a imagem focada, limpa. Mas o resto, é aquilo que tá usando, e saiba também o pra quê. Eu tenho uma cliente, que ela fez uma viagem, enfim, ela já tem muitos seguidores, só que ela fez um vídeo, que ele viralizou, e, sei lá, acho que ela ganhou uns 40 mil seguidores, por conta daquele vídeo. Que tava na moda, ela fez, porque ela tava no exterior, é muito mais legal. 40 mil seguidores, que não tinha a menor ideia do que ela fazia. e ela trabalha com constelação. Então, imagina pessoas que não entendiam nada do que ela fazia, enchendo o saco lá no Instagram dela. Então, uma dica que eu dou, é legal ter um viral, é legal ter algo rodando por aí, mas se você quer realmente o teu Insta pra pacientes, pra clientes, saiba que encher de pessoas que não tem interesse no teu conteúdo, só naquele vídeo que você postou, também não é tão interessante. Ah, é, sim. Então, pensar bem no que você vai postar, mas não mais, tenha um vídeo igual, eu sempre indico, deixar lá afixado, em cima no feed, um vídeo, ou uma foto de apresentação, algo que a pessoa, assim que entrar no seu Instagram, vai entender quem você é, o seu posicionamento que você faz, porque, igual, hoje entrar no meu Insta, hoje eu postei duas coisas sobre casamento, só que três embaixo tinha coisa sobre a Sheila Carvalho no feed de carnaval. Aham. O que que essa menina faz? Se ver meus três primeiros posts, vão entender exatamente o que que eu faço, que é tudo isso, sim. Mas, às vezes, a pessoa vai entrar no teu Instagram no momento que você fez três posts de viagem, tá tudo bem, você pode fazer pra engajar, só que a pessoa olha a blogueira e sai. Então, é importante ter esses posts mais profissionais pra que a pessoa entenda o que você faz e o seu posicionamento. Sim. Mas pode brincar também, é legal. Eu tô começando a fazer também. Com qualidade. Com qualidade, eu acho. Muito bom, linda. E aí, o que mais que você gostaria de falar pra essas princesas? A gente já pode começar na parte pessoal. Ah, linda, a parte pessoal, deixa pra outro dia. Agora, falando sobre imagem, sobre posicionamento, acho que você tá indo muito bem pra esse caminho, né? O que você considera? Como deveria ser a imagem de um nutricionista no seu ponto de vista? Pra mim, o mais importante é aquilo que eu falei o tempo inteiro. Você saber o que você quer comunicar e pra quem você quer comunicar. Porque a gente não consegue fingir por muito tempo. Eu até, né, como minha mãe ficaria feliz, coloquei um blazer, vim sem óculos, mas tenta impostar a voz. Por que você vim sem óculos? Perdi. Em casa. Perdi, a gente tava procurando antes de ver. É a sua cara. Eu levei pra academia ontem e sumiu. E, porém, eu não conseguiria ficar o tempo inteiro. Até na palestra, eu dei um workshop agora. Eu tava arrumada com a roupa de palestrante, era um evento só meu. Teve uma hora, eu tava com uma calça de seda. Teve uma hora que eu pulei do palco e pra economizar tempo de não subir da escada, eu escalei o palco. Então, assim, essa sou eu. Quem foi lá foi pra me ver. Ah, pensei que você ia contar que a calça abriu. Graças a Deus, não. Depois que eu me liguei que era uma calça de seda que eu tava rasgada. Lembra daquele aniversário da Cristina que eu tava vestida de mulher gato e a minha fantasia rasgou? Eu não fiz isso, graças a Deus. Naquela idade, já tudo bem. Depois com essa idade confundida pra 300 pessoas não era tão... Minha fantasia era a mais justa que... Mas, enfim, voltando. E aí, você tava lá. Lembrei de várias outras fantasias. É que só pra não falar de fantasias, na escola que nós estudávamos tinha coisas com teatro e tinha muitas fantasias e eram... Nossas eram sempre as melhores e mais interessantes. É, mas enfim... Voltando pra imagem da nutricionista profissional. Isso, a profissional. Como eu estava falando. Então, assim, ser profissional não quer dizer ser sério, ser sisudo, usar um blazer, uma taça. É você saber como se posturar, como se comunicar. Então, ter uma constância igual... Ter um cenário, igual... Tudo que nós falamos até agora. Ter o seu cantinho, seu cenário, na hora de falar sério. Nós mesmos aqui, na hora de brincar, a gente brinca. Na hora de passar um conto, a gente consegue falar sério. Então, é você entender quem você é, a sua missão. Isso pode parecer poético, mas não é. Porque é o que você vai fazer provavelmente com essa da sua vida. Então, torna mais leve. Então, assim, tenha certeza da sua verdade, do porquê você faz isso, pra quem você faz isso. E, automaticamente, essas pessoas vão chegar até você quando você estiver bem posicionado. Muito bem. Nossa, que aula, né? Esse podcast, gente? Entre uma brincadeira e outra, teve bastante conteúdo. Temos que concordar. Não, teve muito conteúdo. Meu Deus do céu. Gente do céu. Tô chocada. Vamos fazer um desafio? Ah, pronto. Eu gosto. Não, porque depois o conteúdo da Lara. Ah, tá. Não, desafio pra mim. Olha, eu não tinha pensado. Não, se não desafio pra mim, tá ótimo. Pensei que você ia me desafiar aqui. é pra eles. Realmente, eles mostram, depois que passar essa aula, a gente dá uma semana e mostrar a diferença que o conteúdo fez. É, pode marcar, ou melhor, pode me marcar que eu vou fazer uma análise e vocês já viram que vai ser uma análise sincera. Porque isso é muito importante. E, assim, hoje, igual eu falei, graças a Deus, eu tenho já o meu conhecimento, eu tenho uma pessoa que administra pra onde eu vou, que eu vou fazer o que eu quero fazer, que eu já consigo trabalhar por isso. Mas a minha maior missão, até por isso do curso também, é ensinar a vocês como fazer. E eu tenho tranquilidade porque nunca vai ser como eu faço. Porque eu faço isso há 13 anos todos os dias. Só que ver a melhoria igual, eu consigo, como fotógrafa, somar no trabalho de vocês, no rendimento de vocês, na renda de vocês, na autoestima de vocês. Então, quem topar o desafio, depois que assistir a aula, assista, anotando todas as coisas, monta depois seu cenário, iluminação, faz uma story, me marca, que eu vou conseguir te ajudar ou falar que tá tudo bem, ou falar pra fazer de novo, ou ao menos corrigir. Eu falo que é uma bosta. Olha, mas eu acho que a crítica sendo bem embasada, eu não falo que tá uma bosta, falo, não tá bom, se você fizer assim, assim, assado, vai ficar melhor. Entendeu? Então, acho que assim, bom, é o meu modo de conseguir somar ainda mais com a comunidade de vocês, além daquela aula que quem não assistiu tá perdendo. Arrasou, linda. Meu Deus do céu, você tá ligada que tem milhares de vídeos no nosso podcast, né? Você vai receber muitas marcações. Quem quiser, mas quem marcar primeiro ganha. Muito bom. Olha a escassez aí, o gatilho da escassez, muito bom. Olha que a gente não brinca. Linda, vamos lá então, muito obrigada pela sua presença hoje. Eu, nossa, realmente, Nai, você entregou mais do que eu esperava, você trouxe até equipamento, trouxe até bolsinha do Félix aqui, fiquei chocada. A gente não veio pra brincadeira. Tô vendo, não veio pra brincadeira não. Muito obrigada, de verdade, viu, linda? Foi um prazer, que a gente não... Morro de orgulho de ver você, tudo que você tá conquistando. Alguém concorda essa parte, que essa é a parte que vai ser mais difícil pra eu falar? Não consigo brincar. Bom, deixar público aqui, em rede nacional, internacional, digamos assim, né, que são assistidos no mundo inteiro, o orgulho que eu tenho da mulher, é, fica um pouco complicado pra mim. Enfim, da pessoa que você se tornou, de tanto tempo que nós nos conhecemos, da dedicação que eu vejo que você tem também em... Nós temos missões, não é só... Abrindo o jogo aqui, se fosse pra ganhar dinheiro, a gente faria outras coisas, que seria muito mais rentável. Mas tá aqui, desde cedo, que ela tá gravando um podcast, só pra passar conhecimento, ensinamento pra vocês, é... Alguém que vocês têm que valorizar, e que ela realmente, ela não faz... Ela nem sabe quem tá assistindo, ela nunca vai conhecer vocês. Mas é o pouquinho que ela faz pra somar. Eu que falei que saí cinco e meia da mãe de casa. Eu vim aqui também, depois pra conversar com ela, brincar. Mas pra poder dar a minha parte também de contribuição pra vocês. Então, o que eu deixo agora aqui no final, é que vocês também façam isso por outras pessoas, que eu acho que é o que mais tá precisando hoje em dia, é isso. A gente fazer algo bom, porque isso retorna pra gente de algum modo, não que façamos pra isso. Mas somar na vida das pessoas, que de coisa ruim o mundo já tá muito cheio. Então, que vocês possam se unir assim também, fazer algo como nós estamos fazendo aqui, que eu acredito que além de divertir muito vocês, deu bastante conhecimento. Entretenimento e conhecimento. Fácil! É o infotenimento. Informação com entretenimento. Meu Deus! Temos aqui infotenimento, então vamos terminar esse podcast com muito infotenimento. Nath, de verdade, muito obrigada. Obrigada por tudo que você significa na minha vida. Eu sou madrinha de casamento. É verdade, é verdade, é minha madrinha de casamento. É verdade. fotógrafa barra madrinha de casamento. Exatamente. E é isso, muito obrigada. E Nutris, sai do pudim. Essa parte que serve as letrinhas, que a gente não pode subir, levantar ou já pode levantar. a gente não. Tá subindo as letrinhas. Tá subindo as letrinhas, aquela coisa toda. Mas Nutris, sai do pudim. Se você gostou desse episódio, deixa seu like. Merece, né? Com certeza, esse episódio merece um like. Outra coisa também, Nay, qual que é a tua as redes sociais para o pessoal seguir você? Ah, sim. Nossa, você vem aqui. Falei, eu vim justamente para passar conteúdo. Vai que a galera quer que você fotografe o casamento delas também. É que, na verdade, eu não passei o arroba porque senão eu vou começar a me marcar para mostrar o cenário, entendeu? Era tudo uma... Pessoal, arroba Nayara, com N de 9 e Y, Nayara Andrade Fotografia, certamente a equipe está escrevendo aqui embaixo. Esse é o meu Instagram, vocês conseguem ver, ou o site é Nayara Andrade Fotografia, www, vocês conseguem ver também a bastidão dos trabalhos que eu tenho, corporativo, casamento, enfim, hoje, o que eu sinto e o que eu devo fazer, eu estou fazendo. Isso aí, muito bom. Muito obrigada, Nay, obrigada pela participação. E você também, Noutri, muito obrigada por ter ficado com a gente até o final. Grande beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri